A região cobra muito a falta de representatividade, hoje são três eleitos. É suficiente? Pode-se mais? O que dá para fazer com três deputados eleitos hoje na Assembleia em nome da região? Sem dúvida que podemos eleger um maior número de parlamentares que nós elegemos agora, até porque a título eleitoral nós vivemos hoje numa região metropolitana de Londrina, só falando da região metropolitana. São mais de um milhão de habitantes, o que nos daria tranquilamente a possibilidade de elegermos cinco representantes aqui da região metropolitana. Então, quando nós contabilizamos o número de três representantes apenas, é claro que nós ainda estamos abaixo daquilo que nós podemos fazer. Mas isso, Cláudio, com certeza é fruto de uma necessidade que nós temos hoje de unir mais o Norte do Estado, unir mais a cidade de Londrina, unirmos todos em prol do ganho, do desenvolvimento da região. Mas eu acredito sim que com esses três representantes, com o Tercílio, comigo e com o Cobra, nós já teremos força para demandar ações pontuais e ações estruturais voltadas ao desenvolvimento econômico e social da nossa região. É claro que não depende o desenvolvimento apenas da ação do parlamentar, porque somos representantes. Mas, na verdade, quem tem canetas são as prefeituras municipais e é o governo do Estado. Para que se viabilize verbas para as prefeituras, necessariamente o governo do Estado, ele prescinde de projetos, porque a legislação, ela determina que cada recurso e cada verbo que saia de governo do Estado ou governo federal, seja, de fato, apresentada, baseada num projeto com plano de aplicação, com requisitos de certidões negativas e assim por diante. Então, nós precisamos que as prefeituras municipais do Norte do Estado tenham uma qualificação cada vez maior dos projetos apresentados. E aí sim, junto com a força política, com a influência política e, mais do que isso, com o conhecimento que cada um dos parlamentares eleitos tem, de formação de Estado e de representação administrativa e de atuação administrativa, nós poderemos melhorar, sim, a quantidade de verbas que são trazidas para cá. Não só a quantidade, mas principalmente a qualidade. Falta verba ou falta dinheiro? Depende. Desculpa, falta verba ou falta projeto? Depende. Hoje, se nós avaliarmos que no país nós temos a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo e, ao mesmo tempo, temos uma das piores qualidades de serviços públicos apresentadas, o que nos leva aqui, obviamente, que faltam projetos, que faltam projetos. Mas, na verdade, são duas linhas. Nós precisamos melhorar, inclusive, a divisão dos fundos de participação dos municípios e fundos de participação dos estados, que é o FPM e o FPE, que são o repasse efetivo desses tributos que saem do governo federal para cá. Só para você ter uma ideia, 70% de toda arrecadação que é feita de impostos no nosso país são destinadas ao governo federal e apenas 30% é dividido entre estados e municípios. Então, obviamente, que falta verba para os municípios e para o estado, mas nós temos verba no país. Agora, nós temos condições de, ainda assim, mesmo sem haver essa divisão adequada, que é uma bandeira que nós levantaremos sem sombra de dúvidas, receber os recursos necessários para o desenvolvimento? Não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que, melhorando a qualidade dos projetos apresentados, melhorando as exigências e a viabilidade da própria prefeitura e as administrações locais para se adequarem às legislações, nós teremos, sim, maior verba e maiores recursos chegando até aqui. E mais do que isso, precisamos fazer com que as prefeituras e as administrações públicas, de uma forma geral, sejam mais eficientes. Porque hoje, toda verba que se tem, ela, na verdade, se perde não apenas em corrupção, mas ela se perde muito na péssima qualidade e na perda de tempo e na ineficiência de cada uma delas. Então, melhorando a eficiência, melhorando a qualidade dos projetos para captar esses recursos e, futuramente, melhorando a subdivisão dos recursos e dos impostos que são arrecadados, aí sim, nós vamos ver também a melhoria da qualidade do serviço público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.